Obrigado, novo deputado, deputada Creuza Pereira. Senhor presidente, passei esse final de semana lá no interior do estado. Acompanhei o senhor governador, Paulo Câmara, em visita à região do Araripe e do Sertão Central. Saí de vera insatisfeita com o que presenciei nesses seminários. O governador prestou conta de sua ação, apresentou aos presentes as obras que estão programadas, assinou ordens de serviço e deu a palavra ao povo também para se manifestar, dizendo tanto das suas demandas como dos seus agradecimentos. Então, eu quero dar aqui, parabenizar o meu governador, que está sendo um digno sucessor do governo participativo que Eduardo Campos fazia. Danilo Cabral, um minuto.